Preste atenção, um adolescente de 15 anos, tá aí a foto dele, morreu após ter uma reação alérgica a um medicamento. Não é possível, né, reação alérgica a esse medicamento. O Herbert de Oliveira da Silva, ele procurou atendimento médico depois de machucar um joelho em um treino de futebol. Como assim, cara? A Camila Andrade tá por dentro dessa história e vai contar pra gente. Herbert de Oliveira da Silva tinha 15 anos. Segundo a família, no sábado, ele foi jogar bola com os amigos e acabou lesionando o joelho. Por conta disso, começou a reclamar de dores e a família resolveu levá-lo até o hospital regional de Itaguatinga no dia seguinte, no domingo. Lá ele foi medicado e liberado para voltar para casa. O medicamento seria para analgesia, ou seja, para a dor. Só que o menino passou a ter outros sintomas, como manchas e bolhas pelo corpo, o que indicava uma reação alérgica a essa medicação. Por conta disso, o jovem precisou retornar outras duas vezes ao hospital regional de Itaguatinga. Mas segundo a família, o procedimento foi o mesmo. Depois de medicado, ele foi liberado para voltar para casa. Na quarta-feira, no entanto, ele passou a reclamar, além das dores no joelho e também das manchas e bolhas pelo corpo, de dores no peito. Ou seja, ele estava com dificuldades para respirar, o que fez com que a família o trouxesse aqui para essa unidade de pronto atendimento, que fica em Samambaia. Aqui ele foi rapidamente atendido, passou por uma série de exames, foi medicado e por conta da evolução do caso, pela gravidade, acabou precisando ser entubado. Mas teve uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica ainda fez cerca de uma hora de massagem cardiorrespiratória, de manobras para reanimação. No entanto, o jovem não respondeu ao procedimento e acabou morrendo. O corpo de Herbert foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e a família agora aguarda o laudo para entender as causas da morte. Será que de fato ele teve reação alérgica ao medicamento? Será que o hospital e também a unidade de pronto atendimento ofereceu tratamento adequado a esse quadro? A família espera por respostas, por isso registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. O caso está sendo investigado pela 32ª Delegacia. Também em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, o IGES, informou que o adolescente foi recebido aqui na unidade de pronto atendimento e classificado como laranja, que ele passou por exames e também por todos os procedimentos que eram cabíveis. Segundo eles, o adolescente não recebeu na UPA nenhum medicamento do qual teria alergia prévia. Olha, é um caso assustador para quem tem filho, para quem está acompanhando essa história. É um caso que deixa todo mundo intrigado, porque a gente sabe, né? A gente sabe o risco de uma alergia, algum tipo de medicamento que você acaba ingerindo, até mesmo uma pomada, até mesmo uma pomada, né? Pode ser aí algo muito sério para quem tem algum tipo de alergia, algum tipo de fabricação, algum tipo de medicamento. Então, assim, tem que ser apurado, tal que aconteceu lá em Itaguatinga, no hospital de Itaguatinga. Esse é o Herbert, de 15 anos, ele machucou o joelho jogando bola. Gente, machucou o joelho jogando bola. Quantas vezes na minha vida eu machuquei jogando bola, brincando na rua. Gente, o que é isso? A gente tem que acompanhar, claro, o que aconteceu. Será feita toda uma perícia para entender. Será que houve erro médico? O hospital disse que não, que ele não ingeriu nenhum tipo de medicamento, não tomou nenhum tipo de injeção. Vamos acompanhar, porque é uma criança, uma família que chora a morte de um garoto. Um garoto de 15 anos, que é algo inexplicável.